Meu nome é Carla. Sou advogada. Separada. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda! Ela vai acordar, não vai? Ela tá no coma nível 3. É o mais profundo. Eu tenho sentido muita raiva. De tudo. Todo mundo já pensou em se vingar. Mas você sabe que isso não é impossível. Até porque não existe um único culpado. Como anda a investigação do caso da sua filha? Como anda? Se você quiser, pode ficar com o apartamento. O que você tá fazendo? Tentando seguir no meu modo. Me dá um sentimento que eles deviam conhecer de perto. Você é maluco? É mundo agora dos maluco. Só mais uma deles. Não é assim que se faz justiça, você sabe disso. Então me convença. Porque lá naquele outro grupo você tenta entender o que aconteceu depois do tiro. Mas eu quero entender o que acontece antes. O que tá morto? A morte ainda não sabe. E no contrário. O que tá morto? O que tá morto? É muito mais. O que tá morto? 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 Obrigado.